Música Eu já tô, eu também, porque eu moro em pau Eu desejo em um cara, é, o nosso é de sapão E não dá malário, que é pra não se atrasar Sou o Elixir de Tite, e o sol vai poder dar Música Mas o chefe de jantar, é, se eu não ter É, se eu não ter, é, se eu não ter É, se eu não ter, é, se eu não ter Não ter, se eu não ter, é, se eu não ter Se eu não ter, se eu não ter Até que vai andar É, é, é meu jeito, mulher, de dizer Que o negócio aqui tá sério Essa festa tá uma uva Só levanta a mão pro alto Quem já foi na praça turma, Mauro? Ô Deus, se ligou na mão O negócio é assim, ó O que é que é que o céu não pode É o que é que o céu não pode É o que é que o céu não pode É o que é que o céu não pode Mas eu não vou saber Não é que o céu não pode Ô macheteu, o negócio é assim O que é que é que o céu não pode Eu falo pra você Eu vou falar mais uma vez Oi Turismo, o que é que eu falo Não tem essa irmã Oi Bolsa, o negócio é assim O que é que o céu não pode O bão não vai ligar aqui, ô Deus do céu Tô pra mim, eu coloco a caça Pelo menos pra ser Emmanuel O balixo salsar e boma bilado Quoba não vai ligar aqui, ô Deus do céu O meu mico salsar, o que pode fazer O Domingo vai cantar, tem bem puxando o conha O terceiro Hectar Eu vou engajatar, e eu vou te devolver Eu nunca saí de nada, 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 eu nunca saí de nada